Vou tentar fazer, quer ver? Gente, o Noah, ele já tá ficando em pé sozinho. Eu tava vendo, quer ver? Vamos ver se ele anda sozinho. Vem cá, filho. Tó aqui, papai. Vem cá. Vem. Isso. Aqui, ó. Tó aqui, papai. Ei. Tá gostoso o gosto disso aí? Ó, tô. Vem cá. Tó aqui, papai. Vem cá. Ah, ele pegou. Vem cá. Nossa, ele é muito esperto. Aqui, ó. Vem cá, ó. Ó, a coxa vai para a parede. Ó, olha lá. Aqui, toma. Vem cá, gente. O meu filho tá andando. Pera aí. Olha aqui. Ele tá andando. Ele tá andando. Eliana. Aqui, filho, toma. Eliana encosta a gengiva. Vem. Vem. Eliana encosta a gengiva. Não desiste, não. Meu lindo. Que rápido, velho. Vem, mamãe. Deixa eu lavar café, gente. Gente, vocês estão entendendo que o meu filho já... Já tá andando? O nosso filho já tá andando? Já, amor. Meu Deus. Não sozinho. Olha aqui, Guilherme, quando ele veio na vambora. Não sozinho. Olha. Ele vai levantar. Ó. Ai, meu Deus do Senhor. Obrigado por esse presente. Ai. Ele tá ficando de bola, né? Nossa. Tá ficando de bola. Gente, oito meses. Ele já segura aqui, ó. E ele vai... Oh, glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí